Permita-me só um apontamento inicial, porque ontem nós assistimos, talvez, a maior mentira desta campanha eleitoral. O líder do PSD, o líder da AD, disse que o governo do Partido Socialista tinha feito um corte nas pensões de 2 mil, depois corregeu de mil milhões de euros. Pois o governo do Partido Socialista não fez nenhum corte de pensões. Eu percebo que o líder do PSD se queira reconciliar com os pensionistas, mas primeiro tem de se reconciliar com a verdade.